Haja alegria Haja casal Em 1962, os portugueses em França viviam tempos difíceis. Chegavam de Portugal a salto, com pouco ou nada, e procuravam auxílio junto de outros portugueses. É neste contexto que surgiu há precisamente 50 anos a Associação dos Originários de Portugal em Bobigny. Uma associação criada ainda antes do 25 de Abril, com o objetivo de dar apoio aos muitos portugueses que chegavam a esta pequena cidade nos arredores de Paris. Carolina Afonso conta-nos como tudo começou. Esta associação não é como as outras, nunca foi. Porque foi uma associação que foi criada antes do 25 de Abril, aliás está em 1962. E foi uma associação que foi criada para dar assistência mesmo aos imigrantes que chegavam à França na clandestinidade e assalto, e que iam para os bidonvilos, para as barracas, portanto. Eles deslocavam-se todos os domingos de manhã, o bidonville de Bobigny e outros o bidonville de Dronsi, para informar os portugueses, para lhe ajudar a fazer os papéis, porque eles não tinham nada, chegavam aí. E, portanto, imagina, nas barracas era lama até os joelhos, era, pronto, aquilo é, crianças, tudo. E esses amigos, então, iam lá para ajudar essas pessoas que chegavam assim nessa situação tão difícil. A comemoração dos 50 anos da AOP foi marcada pela inauguração de uma pequena exposição sobre o 25 de Abril, no almoço com a presença da Mère de Bobigny e do Consul-Geral de Portugal em Paris. É com muita emoção que, de novo, nós vamos fôter os 50 anos da AOP de Bobigny, porque é verdade que Bobigny é sempre uma terra de apoio, é a cidade-péfectura da Seine-Saint-Denis, hoje, mais mais de 100 nacionalidades se cotoam, e é sempre uma terra de apoio e de apoio e de apoio para as pessoas que, em fato, foram os regimes políticos que eles executaram, eles vieram se refugiar em França, isso foi o caso, ao mesmo tempo, por um certo número de militantes que criaram a AOP, e também por todos os trabalhadores que nós acolhamos, porque eles vieram nos ajudar a construir ou reconstruir o nosso país. Então, é verdade, com muita emoção, é uma associação que conta muito a Bobigny. É uma data simbólica e que representa muita coisa. Antes de mais, representa, de facto, a consolidação de meio século de uma migração forte de portugueses aqui para a França. E esta associação, uma das pioneiras aqui em França, representa precisamente isso. Estamos a falar de 50 anos, de pessoas que ainda se lembram dessa época, felizmente temos a possibilidade de ainda hoje conviver com pessoas que viveram essa época e que nos conseguem recordar aquilo que é importante recordar, das dificuldades que foram passadas e dos sucessos que foram obtidos, apesar de tudo, desde então. É preciso recordar o que era Portugal há 50 anos. Estamos a falar de 1962, estamos a falar, por isso, de uma ditadura, onde na altura ainda se via muito pouco prexas nesse mesmo regime político, onde se tinha começado uma guerra colonial há pouco tempo, por onde eram enviados homens jovens que, na sua grande maioria, não acreditavam nesse combate. E, por isso, aqui em França, o nascimento desta associação é, precisamente, também um elemento de combate à ditadura, ao regime político e à situação que se vivia, então, em Portugal. É por isso que é um enorme prazer e uma enorme honra que eu estou aqui com os membros da associação e com a senhora Mér para celebrar os 50 anos da associação de Bobinim. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto